E aí pessoal, beleza? EnderNash de volta, hoje é aqui novamente com Digimobs. E bom pessoal, o mapa da minha antiga casa foi resetado, tive que fazer uma troca aqui no jogo, e enfim, resolvi comentar tudo de zero de novo, com uma ordem definitiva agora. Bom, aqui né, escolheu uma casa primeiro, pode ser aqui a minha. Não. Muito pequeno. Tenho sorte pessoal, que sempre quando eu spawno e crio um mundo novo, eu spawno perto do lado de uma vila. Eu acho que ela está aqui, a minha indala pausa. E aí eu acho que ela está aqui, a minha indala pausa. Eu acho que ela está aqui. E aqui pessoal, não é cheat. É para poder olhar as craft. E aqui pessoal, não é cheat. E aí eu acho que ela está aqui. Fazendo a ult primeiro aqui. E aí eu acho que ela está aqui. E aí eu acho que ela está aqui. E aí eu acho que ela está aqui. Tchau. Vamos ver aqui. Olha esse tamanho da... Bom pessoal, é ainda a semana aqui, sem enrolação nenhuma, vou trazer o Fossil Archaeology de novo, ele sofreu uma atualização lá para o 1.7.10 e ficou muito bacana, também pessoal vou trazer a atualização do Pixelmon, ele foi atualizado para 3.3.4, também ficou muito legal, adicionando alguns poquinhos novos, aí só se vocês querem de olhar no canal que eu vou passar o vídeo logo logo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, se vocês estiverem vendo meio largado, é o meu programa aqui. Eu estou gravando aqui, ele não sei o que está acontecendo, ele está travando todos os jogos que eu grave, vou configurar ele direito para ver depois. E por enquanto a frente da minha casa vai ser essa. Nesse vídeo de hoje pessoal, a gente vai só capturar um Digimon. Aí amanhã eu trago mais Digimon. E vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, pessoal. Primeiro Digimon. Tocomon. Vem cá, vem. Aí, pessoal. Primeiro Digimon. Ainda, pessoal, eu e o Conrado estamos resolvendo os problemas aí também. A gente vai estar de volta logo logo. E também comecei uma parceria agora com o blog de jogos do David Gamers. Lá você encontra informações, gameplays, curiosidades, tudo sobre jogos e alguns lançamentos também. Aí eu vou deixar na descrição do canal, do vídeo também, pra vocês estarem dando uma olhada lá no blog dele, que é um blog muito bacana, vocês vão gostar. Então, pessoal, como eu disse, esse vídeo vai ser curto, só pra contar que tá recomeçando o Digimobs. Quem gostou, deixa um like, um favorito aí, vamos divulgar o canal aí. E falou!